Estou esperando gente que ela que ela saia do trabalho esse meu braço direito ele eu não sei porque ele tá eu tô com problema esse braço direito menina eu fico com dor do aquim e no músculo não sei porquê tem que tomar muito calço sabe quando a gente chegou a certa idade sabe gente tomar muito calço por causa dos ossos eu tenho medo de artrite artrosa osteoporose pior coisa quando a gente começa a ficar velhinha a gente é por isso que tem que sempre se prevenir sabe aí a gente vai viajar eu viajar dia 12 de novembro viajar dia 12 de novembro graças a Deus novembro que papai do céu me leve pra lá que eu chegar tranquila né graças a Deus que eu chego bem tranquila ai 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 é isso mesmo gente eu vou eu comprei uma mala nova eu esqueci de mostrar para vocês vou mostrar agora que nem eu parar deixa eu pegar aqui aqui a mala está escuro peraí olha com preto aqui a mala mostra aqui pra você que é mais claro eu acho pra mim essa mala é maior do que a minha preta ela custou 29,90 ela é bem grande ela já tem com o carrinho né gostei dela é bem grande ela tem isso aqui ó segredo e ela tem segredo aqui e tem essa parte aqui também tem essa parte aqui né essa parte aqui se você quiser botar alguma coisa tem essa parte aqui também mas essa parte eu não sei pra que serve né é serve serve pra alguma coisa pra botar aqui alguma coisa né é serve pra botar alguma coisa aqui né é bem grandinho viu gostei né serve pra fazer botar um sapato alguma coisa ali né então né e é bem porque ela é bem grande por dentro eu já abri ela tem os carrinhos as rodas grande aqui ui as rodinhas dela ainda tem essa parte aqui né que tem o frestiquet também aqui ai fechei também que é grande tem um aqui pra botar o nome da pessoa né aí tira o papelzinho bota meu nome o meu endereço do brasil se for pra lá entendeu pronto ó eu achei barato foi no chinês que eu comprei no chinês eu gostei muito dela sabe deixa eu ver aqui por dentro olha por dentro né vamos olhar por dentro porque ainda não olha por dentro eu comprei mas não olha por dentro deixa eu ver aqui pronto aqui deixa eu ver aqui essa partezinha aqui pronto aqui olha como ela é bem grandona gente ó bem grande mesmo e tem essa parte aqui também né pra botar alguma coisa e ela é bem grande mesmo né tem uns peizinho ali e sai gente né eu gostei e foi barato né foi bem baratinho né então é isso a minha a minha preta ai apesar não sei se é o mesmo tamanho bom não sei viu gente a minha é essa aqui ó aqui ó ó que tamanho tá vendo que essa daí é maior do que essa maior né essa aqui tem um fundo eu vim com essa aqui e as roupas quase que não dava gente cadê onde é que abre bom vou abrir por aqui quase que não dava sabia ah não vai abrir não assim bom gente oita esse daqui é maior tá vendo foi por isso que eu comprei porque eu acho pra mim gente que as bagunça que é no quarto as cadeiras bagunça é isso aí pelo menos tem nem eu comprei a malinha nova vem galega chegue vem pra cá vem galega tá é isso aí gente olha ela tá que dica mamãe bonitona a mamãe vai ficar com saudade de você viu pequenininha se eu não graça não é moleque a outra tá vendo gente gente que ansia ah eu tô com problema esse braço aqui no ombro aqui essa parte aqui no músculo aqui nessa parte aqui do dessa parte aqui ó aqui nesse músculo aqui tô com problema e aí quando fui levantar a mala chega me doeu doeu muito então gente eu já fui né já comprei a mala pela mala baratinha foi no chinês né no chinês sim foi bem baratinho uma mala aí no Brasil uma dessa deve ser quase uns 100 150 reais ou mais né gente porque tudo aumenta não ai tá frio viu gente tá frio a casa tá fria lá fora tá frio lá fora tá 10 graus 11 graus deve tá uns 9 ou 10 eu acho é assim gente eu vou fazer uma sopinha para as que está sabe fazer uma sopinha aqui que sobrou brodo de ontem quando tava fazendo risoto gente aí sobrou brodo de ontem aí eu vou aproveitar esse restinho aqui ó esse restinho aqui ó de brodo vou fazer um brodo pra mim olha vou fazer um uma sopa entendeu fazer uma sopa por isso que eu deixa eu fechar aqui aí eu vou fazer uma sopinha que eu vou botar uma sopinha vou botar essa pasta uma pasta é brodo principalmente com essa pastinha aqui ó bem mildinha aqui ó tá vendo essa pasta bem mildinha porque aí eu boto as verdurinhas bem picadinho eu tenho aqui ó vou mostrar pra vocês eu compro isso aqui ó pra colocar pra fazer sopa é tipo mistuzinho sofrito ó tá vendo aí tem cenoura, cebola e sédano aí se chama sofrito pode colocar pode fazer no arrozinho pra botar assim no arrozinho tá congelado aí é isso gente aí eu boto eu boto a pasta boto assim tem um ovo ali talvez eu boto até um ovo dentro misturo né bato boto assim tem um ovo aqui acho que eu vou botar bota mais água ali dentro assim se meu marido quiser tem um ovo bate um ovo assim ó boto dentro boto e vai ficar uma sopa bem gostosa né tá bom vou mostrar pra vocês como é que eu faço viu daqui a pouco a gente começa mais gente hein eu já coloquei aqui ó o o brodo pra esquentar pra coisar aqui já tem um ovo ó esse ovo ó vou bater assim ó deixa aqui eu vou botar isso aqui ó isso aqui ó bota tudo porque não tem não tem não tem é muito e pouco entendeu tem um pedaço aqui que não tá saindo ai deixa eu ver se eu pico ele aqui pronto acabou aí nisso é deixa aí eu vou botar pastinha é ela pastina eu faço a medida gente ó é medida tá vendo ó essa medida aqui vou botar lá tá vou mostrar pra vocês direitinho tá muito coisa né eu vou acender aqui peraí viu eu vou acender aqui o pronto agora dá tá vendo ó como é que tá deixa eu porque eu botei um negócio gelado aqui dentro né acho que eu vou botar mais um pouco de água porque se meu marido quiser aí eu tenho e o gato aqui pegando sai mimosa tá vendo aí eu vou botar deixar aqui ferver aumentar o fogo aí eu vou fazer o seguinte vou botar pastinha tá vendo tá vendo como é que tá é bom porque fica bem gostoso gente ó o gato fica com renda ó vem tá vendo ó aqui vem dizia eu não sei se no brasil vem né mas aqui vem e se sai mimosa mimosa fica em cima aí eu vou botar isso aqui ó cozinhar aqui quantos minutos eu acho que deve ser aqui ó deve ser mais ou menos dez minutos tá cozinha essa pastinha pequenininha né dez minutos depois quando eu tiver já pronta boto o ovo porque o ovo gente o ovo é um minuto dois minutos um minuto segundo né do minuto só o ovo né a pastinha quantos minutos é aqui tem dizendo sete ó sete minutos tá vendo sete aí é isso então gente então gente aqui já está peraí viu bota sai mimosa que é quietinha aí eu vou botar eita essa mimosa eu tô prendendo aqui pra ela não pegar no não me mostra pra sai aí ó já tá pronta a sopa aí aqui ó botar aqui ó tá vendo aí fica bom gente olha que fica uma sopa bem gostosinha ó pra quem gosta viu pra quem não gosta não volte se você gosta assim aí você e ó já tá pronta né já tá pronto vou deixar coisa mais um pouquinho aí vou desligar e ela aqui ó mexendo com o pé da tá vendo pronto já tá pronto lindas deu seu joinha é tem que dar o joinha ó tá aí dá damos seu joinha ó que delícia e ativando o sininho para receber as notificações se inscreva viu gente se inscreva ativa o sininho e compartilhe sempre o meu canal ó pronto agora vou desligar pronto desliguei acho pequena daqui a pouco tomo a sopa aí eu tô esperando meu marido pra ele vir né pra depois eu tomar a sopa um dia gente linda maravilhosa gente eu saí com meu marido a gente foi lá pro cemitério como hoje é primeiro de novembro é dia dos mortos né aqui sabe que eu esqueci o celular aqui em casa eu esqueci o celular pra ver pra fazer o vídeo pra você ver como os cemitérios aqui são lindos são lindos mas depois eu vou mais tarde eu vou fazer o vídeo pra vocês verem entendeu é muito bonito gente aí fomos visitar o pai dele a mãe dele o irmão o irmão entendeu que tá também morto a mãe dele tá no tá aqui no cemitério aqui em Deupilho e o pai tá em erba aí foi primeiro em erba depois a gente pra cá aí pronto aqui em Deupilho tem o irmão dele que foi enterrado aqui né o irmão dele e e a mãe então é isso aí gente daqui a pouco a gente começa mais tá bom bota o óleo já empanada aqui o peixe bota farinha bota o alho e a tu já pegou o tomate pomodoro aqui ó bota pomodoro colocar junto vamos ver vai ficar um peixe ó gostoso né Pepe tá saboroso quero ver bota 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 coisa bota 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 vamos a sairsele Capri Em português não sei não Como é que se chama Deixa eu ver Isso aqui Botar no peixe Porque ele é salgadinho Fica bem gostoso Gente linda, maravilhosa Feito com Peraí, só um instantinho Lindas maravilhosas Peraí, gente Tô com uma visita aqui Tô com uma visita Que ela veio almoçar Almoçar comigo Tô aqui fazendo um vídeo A madame aqui O Pepe já tá habituado, né Pepe Essa daqui, essa daqui não gosta de ser filmada Mas eu filmo a mesma coisa Pra fazer o quê? Filmo a mesma coisa Eu almoço aqui com a gente É sim, tô botar no YouTube E eu calma Foi o almoço aqui Hoje é primeiro de novembro Aí veio aqui almoçar aqui E isso aí, gente Daqui a pouco a gente começa mais Tchau Então, gente linda, maravilhosa Ontem Eu não fiz o vídeo Ontem teve as crianças pedindo confeito Chocolate, essas coisas Eu não fiz Porque primeiro Eu não comprei Meu marido comprou os pacotes Terminou entregando tudo às crianças Aí quando vinha Pronto Aí vinha sempre as crianças E toda vez uma barra diz Ah, já dei Os confeitos Já dei as barras Já dei chocolate Aí pronto Toda vez era isso Aí eu disse pra ele Bem, você era pra ter dividido Fazer os saquinhos Pequenininho Pra dar às crianças Entendeu? Mas Então, deixa Aí deixa pro próximo ano Então, gente Se inscreve Então, gente Se inscreve aqui Ativa o sininho Pra receber as notificações E compartilhar sempre No meu canal Tá bom? Então Um grande beijo pra vocês Sempre dando seu joinha Até o próximo vídeo Tá bom? Tchau